Vou atacar de... de... de Zimendra e... foda-se... me xinga. O maluco já era bem simetra, mas aqui é Recife, é o Widowmaker, então é Rabão, entendeu? Não, eu vi um... tinha um... O maluco tá atacando de sombra ali, pra foder todo mundo. Entre o sniper do Overwatch e o sniper do Team Fortress, né? Aí botou... tem isso, tem aqui não sei o que? Aí botou... o Widowmaker não tem chapéu, mas o sniper do Team Fortress não tem Rabão. É. Aí fica aí, chapéu ou Rabão? Rabão. Eu fico com chapéu. Rabuda. Rabuda. É, eu vou até botar um emote aí, ó. O verdadeiro inimigo da Azaz é a Azuzera. Um tiro... Abote. Um tiro ou um cocôzinho. Um monte. Aqui, eu não vou errar um tiro, amigo. É. Atirei e matei. Tá ouvindo, né? Atirei e matei. Atirei e matei. Ó, presta atenção. Peraí, peraí, que não valeu esse. Ah, mano, não é possível, Lúcio. Lúcio, você é um cocô pra dar hilia nos outros. Não, nada a ver, irmão. Eu quero saber o que que o Lúcio fugiu na hora que o Junkie Rat chegou. Eu tava eu e o Lúcio ali e ele fugiu, Lúcio. Fui porra. Cocôzudo. Cocôzuda? Batei, hein? Vários tiros e uma morte, hein? É o que eu disse. Não, não, cara. Não tem condição nenhuma de... Alguém pisou na Pepeca aí, hein? Tá ligado que o idomei que manda a Pepeca fedendo aí pra algum ficar fodido, né? Ela manda a Pepeca fedorenta. Ó o Kural de novo. Ó o Kural vindo no meu rabo. Rabão. Opa, escula a chamo. Tô pegando ponto, conta nossa. Joguei a Pepeca fedorenta. A Pepeca é uma criada, essa Pepeca é uma criada. É a demissí do Du. Nossa, matei! Uh, eu falei, era um tiro e uma morte, hein? Mata esse gordo. Ele vai se ir lá. Peguei a Pepeca mal criada. Ele destruiu minha Pepeca mal criada. Eu vou morrer nisso. Boa, Zeritor. Ai, caralho, cara. Ah, é, eu tô tomando um dano. Não dá, não dá. Eu tô com muito dano, filho da puta. Tem baladinhos aqui pra ter muito dano, filha da puta. Tu me respeita. O... 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 o índio aqui. Eu sou muito ruim, viu? Eu vou te falar que eu sou ruim pra caralho. Alguém? Alguém? Ah, eu não acerto um tiro, mas tá levando a carga. Eu que importo. Acompanha, Matinho. Nossa, não é um tiro acertado. Só no gordo que é fácil que ele é gordo. Joguei a Pepeca mal criada. Não fala isso dos gordinhos, cara. Ah, eu falo, eu falo. Isso é um absurdo, isso é uma coisa absurda. Olha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tem uma creche, tem uma creche. Tem uma creche lá em cima. Porra, maluco, acerta um tiro aí, puta. Na moral, cara, eu tô tomando um puta dano do caralho, cara. Ele tá vindo atrás. Joguei a Pepeca mal criada aí pra ele pegar. Não pegou a Pepeca mal criada na ele. Morreu. Nossa, quem te matou ali? Caralho, tu tá maluco, hein? Tu tá louco, eu vou jogar Pepeca mal criada lá na frente. Ó, o carro é quase webcam, velho. Isso aqui é abuso, galera. Vocês tão vendo aí no vídeo? Isso aqui é abuso. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí tem que apelar. Tem que apelar. Tem que apelar, sabe por quê? Sem isso aí, o cara é um lixo, não faz nada. Esse é o TP, esse é o TP, esse é o TP, esse é o TP. É mesmo, os caras me viram ali, eu tive que botar um... Eu pensei que a gente vai sair no carro já. Body Shot, hein? Tá vendo, acerta um tiro. Ui Quase Tem um baixo Cara, os caras pelaram pra baixo Não ganhei o Pepe com uma alquilada no baixo Ih, baixo morreu no Pepe com uma alquilada GG hein Acerta o tiro, acertei O Pepe com uma alquilada Quem pisar aqui vai tomar Cusado Vamo fazer o que Fazer o que É que é Overwatch da putaria Aqui meu irmão Overwatch de Recife Jogada a partida Made in camper, olha isso Que que você foi fazer no mato Seu filho da puta Aí o cara vai falar assim Caralho, joguei pra caralho Joguei pra caralho Aniquilação de que Deram o chiquiu Mas perderam Spawn o cu Não adianta dar chiquiu e perder Teus otários Ai caralho, cara Bora comentar, bora comentar Tóxico, tóxico Dá like aí, seus filho da mãe Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti